De mais nada irá nos atrapalhar Não é bem assim Sim, pode paguejar Meio de mim Antes de terminar de chegar Pelo que vale a pena lutar E vencer Pois acredito em você As facadas do dia e dia Serão vencidas uma boa vez Não importa as armas que uso Mas em quem caio de vez Pois não é bem assim Sim, pode paguejar De mais nada irá nos atrapalhar Sem dar o meu jeito Ai, menina cantando Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser E vencer de a finalizar Sobrando de mim E vencer Sobrando de mim Mas na verdade irá nos atrapalhar Mas na verdade irá nos atrapalhar E se derrubar de mim E se derrubar Música 5 de abril, pra você que não viu Pra você que não abriu o jornal 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real 5 de abril, pra você que não viu Pra você que não abriu o jornal 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real 5 de abril, pra você que não viu Pra você que não abriu o jornal 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real 5 de abril, pra você que não abriu o jornal 5 de abril, como o roteiro de um filme baseado em fato real 6 de abril, pra você que não é Música Tchau, tchau.